Opa, antes de eu começar com esse vídeo, pera aí, é um aviso muito rápido, é o seguinte, eu fiz esse vídeo, era pra falar só de live no Twitch, só que eu me empolguei, velho, até o final do vídeo eu falei coisa pra caramba, então virou um papo reto. No começo eu vou falar só de Twitch e depois a gente vai começar a trocar uma ideia muito foda, beleza? O vídeo é longo, mas tá legal, assiste até o final, beleza? Confio em vocês, então agora pode voltar aí pro vídeo original. E aí galera, beleza? Aqui da Valorapati, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, galera, e no vídeo de hoje é só pra explicar pra vocês como que tá funcionando então, por definitivo, as lives. Desde que eu voltei da Nova Zelândia, que já vai fazer mais de um mês, eu tava decidido, não, não vai fazer mais de um mês não, vai fazer um mês, eu já tava decidido a voltar com as transmissões de lives e stream. Não voltar, começar a fazer isso de uma maneira muito mais efetiva e muito mais maneira para vocês. Eu estava com planos iniciais de fazer no Twitch.tv e no YouTube, galera, mas depois de experimentar a ferramenta do Twitch.tv, a gente não quer mais fazer live no YouTube. Vocês não tem noção de como a ferramenta está boa, galera. E é por isso que eu fiz esse vídeo pra explicar algumas coisinhas do Twitch.tv pra vocês e também pra dar umas notícias bem legais. Inclusive hoje, às 11 horas, vai rolar live de GTA V online, beleza, pessoal? E essa vai ser uma live muito boa, mas não só muito boa, ela vai ser diferenciada. Porque ainda hoje eu vou colocar um TeamSpeak pros inscritos, galera. Sim, isso mesmo, um TeamSpeak pros inscritos. Só que como funciona? Pra quem não conhece, o TeamSpeak, ele é tipo, sei lá, ele é um Skype, ele é um comunicador de equipes de games profissional e tudo mais. Ele é pago, então eu tenho que pagar uma assinatura e um número de slots pra eles, tá, pessoal? Então eu não posso colocar, tipo, 500 pessoas lá no TeamSpeak, porque além de ficar uma zona, a live ia ser bagunçada, eu não posso, não teria como fazer isso, tá, galera? Então o que eu fiz? Eu acertei um negocinho lá com o TeamSpeak por enquanto e tal, e aí vai ter vaga hoje pra quem é subscriber do canal. Mas o que é subscriber? Eu sei que pra vocês o Twitch é um terreno ainda novo, é um terreno não explorado, então eu queria explicar algumas coisinhas do Twitch.tv pra vocês. O porquê que a live lá no Twitch.tv é bem melhor, algumas vantagens que a gente tem lá e que são comparados com aqui que são terríveis, tem coisas aqui que não impedem a gente de trabalhar. Então, eu queria mostrar algumas coisinhas pra vocês, mas lembrando, então hoje, live de GTA V online, às 23 horas exatamente. Começa um pouco antes, pra você saber exatamente quando ela começa, me segue no Twitter, é twitter.com.br gamerpatife, tá, pessoal? Eu também vou lançar um vídeo aqui avisando que vai rolar a live, não é, mas é que não, esse vídeo aqui já serve de aviso pra live, mas colem, colem na live, não deixem de aparecer por lá, às 23 horas. O link vai tá aí na descrição, é twitch.com.br opatife, beleza, pessoal? E a única coisa que eu queria então explicar, então vamos lá, explicar o Twitch.tv. Primeiro, vantagem primordial, a transmissão no Twitch.tv é mais rápida. Você vai falar, ah, Patife, na minha casa não é, na minha casa é lento, não sei o quê. Cara, troca de navegador, a transmissão tá perfeita, é impossível pegar aquela qualidade de transmissão aqui no YouTube. Vantagem número 2, eu consigo colocar todas as músicas que tem direitos autorais. Por que que não dá pra fazer live aqui no YouTube? Até dá, mas você tá colocando o seu canal em risco com as músicas do GTA. Pra quem não sabe, o GTA tem músicas com direitos autorais, aquelas músicas do rádio, e se por algum motivo o YouTube considerar que você feriu os direitos autorais de alguém, você é banido, você perde uma porrada de privilégio, seu canal fica com risco de ser deletado. É o Strike que eles chamam, né, pessoal? Eu tenho um aviso de direitos autorais lá, porque eu transmiti a E3, e eu vou ficar por 6 meses com esse aviso. E aí esse aviso é o seguinte, se eu fizer qualquer cagada no YouTube, eu perco uma porrada de função. Tem nível lá que você não pode nem colocar thumbnail, jovens. Esse é o ponto, é por isso que eu não faço aqui, galera. Pode dar muita merda se eu fizer live no YouTube, e lá no Twitch TV o software é bom, e tem algumas funções muito maneiras, beleza? Uma dessas funções é a subscribe, que eu já vou explicar também. Quando que tem live, Pati, como é que tá funcionando? Eu tô fazendo live o dia inteiro, às vezes eu quero jogar League of Legends, eu começo. Às vezes eu quero jogar State of Decay, eu abro uma live. Às vezes eu quero jogar whatever, eu quero trocar ideia com vocês, eu abro uma live. Então o melhor jeito de vocês saberem quando vai ter live, é me dando follow lá no Twitch.tv, entra no link, vai ter dois botões. Um que chama follow, né, follow é seguir, e um que chama subscribe, que é inscrever-se. A gente confunde os termos, por causa que aqui no YouTube, o inscrever-se é o que o follow é lá. Então você pode ir lá, você clica no follow, e você sempre vai saber quando é que vai ter live. Se você quiser ter certeza que você não vai perder a live, o melhor jeito é o Twitter. Eu tô lá o tempo inteiro, eu respondo dúvidas, eu mando salve. Então o Twitter, sem sombra de dúvidas, é a melhor maneira. Eu aviso no Facebook, é aviso. Mas o Facebook, ele limita. Eu tenho 20 mil curtidas na página, e o Facebook só manda pra 2 mil pessoas o aviso. Vocês entenderam? Por isso que o melhor jeito é o Twitter, e o melhor jeito é dando follow. O que que é o tal do subscribe? Vocês vão ver que o subscribe tem um precinho lá no canto, tá 4,99. E é o seguinte, pra você fazer o subscribe no canal, você precisa de fato pagar, tá? Ali na descrição do meu Twitch.tv, tem também um banner lá falando métodos de pagamento brasileiro. Métodos de pagamento BR. Que é boleto, cartão de crédito nacional e essas coisas. Direto pelo Twitch.tv, pra você pagar, pra você fazer o subscribe direto, você precisa de um cartão internacional, galera. Então se não for um cartão internacional, você não consegue fazer o subscribe por ali em dólares. Porém, lá na descrição do Twitch vai ter então um link que você clica. Aí vai abrir um site, ele vai te pedir pra dar o login e senha do Twitch.tv. E o canal que você quer se inscrever. Aí é só você colocar lá, twitch.tv barra O Patife. Beleza? Ele vai gerar um boleto pra você, você paga, e no máximo um dia você já vai estar subscribe no meu canal. Ah, mas Patife, pra que eu vou pagar pra te assistir, ser de graça e não sei o que? Então, galera, o subscribe, ele nada mais é do que um patrocinador do canal. Então, a partir do momento que você deu o subscribe, que você fez esse negócio, vai surgir um aviso na tela gigante, com barulho e etc. Eu ainda tenho que configurar isso, mas eu já tô arrumando. Os primeiros subscribers não tiveram. E vai rolar um aviso, um barulho, não sei o que. Eu vou te agradecer ao vivo, vou falar seu nome e tudo mais. Fazendo isso, eu vou mandar também depois no seu e-mail, né? Depois a gente vai conversar, vai arrumar um jeito de se falar. Você vai receber algumas mensagens em mim em privado, porque hoje, por exemplo, eu já mandei uma mensagem pra todos os subscribers. Com um TeamSpeak, galera. E o que é o TeamSpeak? Como eu falei, o TeamSpeak é um comunicador. Você vai colocar lá um IP, um login. Você vai entrar numa sala de recepção, que vão ter todos os outros subscribers, né? Todo mundo que tiver com vontade de trocar ideia, enquanto assiste a live. E eu vou estar lá no chat, digitando. Só aqui no tecladão. Tecladão monstro. Todo mundo no teclado. Dependendo do que eu estiver fazendo na live, eu vou convidar vocês pra participar da live. Então eu vou conseguir puxar você dessa sala de recepção pra uma outra sala, que vai chamar Em Live. Então você vai poder trocar ideia comigo. Sei lá, se você tem um canal, você vai poder anunciar seu canal. Você tem uma loja de miniatura. Você vai poder anunciar a sua loja de miniatura lá. Porque vai ter uma galera assistindo, vai ter a gente jogando, a gente vai trocar uma ideia e tal. Por que eu tenho que controlar assim? Pra não ficar uma bagunça, tá? Por que eu não abro o TeamSpeak pra todo mundo? Porque ele é pago. E outra. Tem também os comentários. O campo de comentários funciona. O Subscriber também tem algumas outras vantagens. Por exemplo, emoticon personalizado. Ele pode mandar um emoticon lá do Patife. Ele ganhou uma badge da Patifaria, uma medalha da Patifaria, antes do nome dele. Então você sabe que ele é Subscriber. O chat do Twitch, ele funciona em slow mode. O que que é? Você só pode mandar uma mensagem a cada 120 segundos. Ou eu acho que dá até pra configurar isso. Eu tô vendo porque eu quero colocar 90 segundos. O Subscriber não é afetado por isso. Quando você não é Subscriber, você não pode mandar tudo em caps lock. Porque senão o Twitch considera que é um spam. O cara que é Subscriber que paga, ele não tem que passar por isso. Entendeu? Então, tem algumas vantagens de ser Subscriber. Você precisa ser Subscriber pra curtir a live? Pra mandar comentário? Pra eu ler seu comentário? Pra eu mandar salve? Não. É lógico que não, pessoal. Mas pelo volume de pessoas, o Subscriber, ele tem umas vantagens. Porque é assim que o negócio funciona, tá, pessoal? E por que dinheiro? Ah, Patife, você é mercenário. Você quer roubar nosso dinheiro. Você quer cobrar a gente. Não é isso, galera. É porque com isso você tá apoiando o meu trabalho. Não, eu não cobro nada pelo meu trabalho. É 100% opcional você fazer o Subscriber e você ter acesso a esse conteúdo diferenciado, tá, galera? Mas não que eu vá deixar de dar atenção pra quem não paga ou coisas do tipo, tá? Eu tô sendo bem honesto aqui com vocês. Eu sou um youtuber que eu boto minha cara aqui mesmo, que eu falo, que eu vou marcar agora e começar a encontrar. Esse semestre vai ter uns 4 ou 5 encontros com vocês, em feiras e eventos. Então, assim, eu não vou aqui chegar com vocês e ser hipócrita e falar, Ah, não, eu não faço por dinheiro. Eu não faço. Na verdade, eu nunca fiz. Eu tenho um canal já, vocês não sabem, mas eu já tenho um canal há mais de 2 anos, tá? E esse só virou meu trabalho há um ano atrás. Eu vou começar a contar mais essas coisas pra vocês em alguns outros vlogs, coisas do tipo. Mas esse Subscriber é bem pouquinho, porque grande parte desse dinheiro vai pro próprio Twitch.tv. Então, puta, Patife, mas... Então, pra que que eu vou assinar se grande parte do dinheiro vai pro Twitch.tv? Porque é com esse dinheiro que eu consigo pagar um TeamSpeak, é com esse dinheiro que eu consigo pagar os meus softwares de edição de vídeo, de edição de imagem, pra deixar o Twitch bonitinho. É com ele que eu pago a assinatura do Spotify. O Spotify é o que coloca as músicas lá na live. Então, vocês vão ver que na live tá sempre rolando uma música diferente. É como se fosse um DJ, cara. Então, vocês vão poder acessar a live, vocês vão poder ouvir a música que eu tô ouvindo. Vocês vão poder... Sabe, é muito maneiro. A interação é muito maneira. Eu aprendi que o Twitch é um lugar muito legal. É um ambiente muito maneiro. O Harden tá me ajudando sendo moderador da minha live. E ao longo do tempo, quando tiver mais pessoas assistindo, eu vou precisar de mais colaboradores, mais moderadores. Então, assim, é muito legal a interação que a gente pode ter lá no Twitch.tv. Não, não... Como eu falei, esse negócio do Subscriber é pra ter algumas vantagens diferenciais. Em caso você realmente queira ter uma maneira mais fácil de comunicar comigo e tudo mais, é muito maneiro, tá? Funciona muito legal esse negócio do Twitch.tv e do Subscriber. Mas, cara, é opcional. Você pode assistir meus vídeos e tudo mais. Normalmente, o jogo que eu tô afim na live, até porque as lives são longas, duram de duas a quatro horas. Mas eu sempre tô postando cinco vídeos por dia aqui no canal. Então, se você... Puta, Pati, eu queria que você jogasse outro jogo que eu não tô vendo aí. Dá uma passada aqui no canal. Provavelmente eu fiz vídeo daquele jogo. Se eu não fiz aí, é porque eu realmente não tava muito afim de jogar. Mas a gente vai conversando. Vira e mexe eu troco de jogo lá com o pessoal. Não fico a live inteira num jogo só. Faço mais de uma live por dia. Às vezes faço uma live à tarde, uma noite. Então, assim, tá muito maneiro mesmo o Twitch.tv. Essa possibilidade de pôr música. Esse não ter medo de jogar o GTA pra não levar strike de direitos autorais aqui no YouTube. São algumas vantagens que me fizeram optar por não fazer lives aqui no YouTube. Beleza, pessoal? Espero que com isso tenha ficado esclarecido. Se vocês tiverem dúvida, qualquer dúvida, velho, deixem aí nos comentários que eu vou. Eu faço um outro vídeo depois respondendo as principais dúvidas e tal. É um momento muito importante pra mim no canal. E como eu falei, vai fazer um mês que eu voltei da Nova Zelândia. E pra quem não sabe, o canal deu uma caída absurda. Eu comecei a fazer um quinto das visualizações que eu fazia antes de viajar. E agora a gente tá voltando com tudo, velho. Eu banei muita gente que veio me xingar. Eu tirei muito hater. Se vocês verem hater, velho, sério, o cara deu uma hateada, bosta, você ficou puto, o cara te xingou, é babaca. Mano, manda um hashtag ban ali, que eu leio os comentários, velho. Se eu ver hashtag ban e eu vou avaliar a situação, se eu achar que o cara foi cuzão, eu vou banir mesmo. Eu não quero o cara babaca aqui seguindo, comentando, não. Porque, mano, 80% dos meus inscritos, acho que até mais, 85% do pessoal que me acompanha, cara, é... Mano, é muito firmeza. Sério, eu tenho um carinho muito grande por vocês. E o que eu quero fazer é transformar isso aqui numa fonte foda de lazer pra vocês, sabe? Eu quero que você chegue no seu horário livre e você, puta, velho, ó, tô meio triste, tô desanimado, tô com preguiça. Vou assistir um vídeo do Patife pra me animar, pra dar uma risada e tal. Essa é a intenção do canal. Pra me informar, vocês veem que eu faço notícias, eu informo, eu faço debate. A gente tá fazendo um monte de vídeo polêmico e o feedback tá sendo foda. Foda demais. Só comentário bom. Então, assim, é um processo longo. Eu vou reformar meu quarto pra ficar mais da hora pra gente. Então ele vai ficar mais claro, mais iluminado. A bancada vai ser mais confortável pra que eu possa jogar vários videogames. Hoje em dia eu só consigo colocar um videogame na minha bancada. Então vocês imaginam, cada hora que eu gravo um jogo, eu tenho que soltar todos os cabos desse videogame, tirar ele pro outro, conectar e jogar. Aí, puta, gravei, cansei, troca de novo. Então, na live, por exemplo, fica muito difícil de trocar de jogo. Senão eu fico meia hora aqui sumido da live. Beleza, pessoal? Então, assim, vão ter mais vlogs assim, trocando uma ideia com vocês. Eu tô arrumando as coisas do canal. E ainda enquanto eu tô arrumando esse monte de coisa, cinco vídeos por dia garantidos aqui no YouTube. Às vezes dá uma merda ou outra. Mas eu tô fazendo de tudo para arrumar tudo. Beleza, pessoal? Então esse papo aqui foi uma real, foi um papo entre a gente. Como eu falei, hater não tá tendo boiada, eu tô banindo mesmo. Porque uma coisa é o cara que quer fazer uma crítica no canal e eu sou total a favor. Eu não quero que vocês só me elogiem, porque eu não aprendo nada, entendeu? Então eu quero que se você não gostou de um vídeo, você fala, porra, Pati, eu não gostei desse vídeo, seu áudio ficou meio ruim, ficou meio bosta, eu não gosto desse jogo, eu prefiro ver outro jogo e tal. Isso não é ser hater. Hater é o cara que vem e me xinga, hater é o cara que vem e xinga vocês, hater é o cara que faz comentário idiota pra chamar atenção nos comentários, tá ligado? A gente vê, os caras acham que a gente não vê essas coisas, a gente vê, velho. Quando o cara me dá um rage, eu não vou só lá e bloqueio o cara. Eu entro no canal do cara, eu entro no Google Plus do cara, o Google Plus do cara salva todos os comentários que ele fez pelo YouTube. Aí eu vejo que tem cara, às vezes, que vem aqui no meu canal e fala, ah, você é mó filha da puta, você é mó bosta, o Sering Play é bem melhor que você. Aí eu vejo que o mesmo cara entrou no canal do Sering Play e foi lá e comentou, ah, Sam, você é mó bostão, você é mó filha da puta, o Patife é bem melhor, tá ligado? Fica causando essas tretinhas idiotas, velho. Então, tipo assim, esses caras, velho, não tem muita boiada, eu bloqueio mesmo, tá ligado? Eu sei que é meio filha da putagem isso, parece filha da putagem, parece arrogância, mas não, brother, eu quero criar um ambiente maneiro. Pra mim, eu quero chegar nos meus comentários e ler pessoas que eu tô ligado, que gostam do meu trabalho, que eu tô ligado, que estão aqui porque me acompanham e porque gostam do que eu faço e eu quero fazer um ambiente maneiro pra vocês, velho. Eu quero que vocês, quando troquem ideia aí, é maneiro que vocês tenham algo em comum, tá ligado? O grupo da Patifariela no Facebook, velho, é uma galera que se reuniu por minha causa, entre aspas, e, mano, os caras marcam em comum, eu não tenho nada a ver com aquele grupo, não fui eu que criei o grupo, não sou eu que administra, apesar de estar com uma admin lá. Mano, eu não marco encontro, eu não faço nada, a galera se junta lá, tá ligado? E por esse gosto em comum, por GTA, por às vezes The Last of Us, por N coisas, ou só pelo meu canal, ou por notícias, ou o que seja, os caras se entendem, tá ligado? Eu consegui, mano, puta, eu fico muito feliz com isso, eu consegui criar um público muito, cara, muito cabeça, tá ligado? Vocês são muito zica e, puta, eu falei 14 minutos, né? Eu vou editar, lógico, mas eu falei 14 minutos e é tempo pra caralho, mas só pra falar que eu tô muito feliz e que eu tô muito empolgado com tudo isso que tá acontecendo. É por isso que eu lancei esse vídeo aqui, esse papo reto entre nós, queria agradecer o apoio de vocês, como sempre, como eu falei, o canal tá voltando a alcançar os resultados antes de eu ir pra Nova Zelândia, que era o auge do canal, tá ligado? Então isso, puta, cara, isso alegra a gente demais, velho, tipo, faz acordar cedo, eu acordo cedo todo dia, eu sei que não parece, ah, youtuber, vagabundo, não, mano, eu acordo 7 horas da manhã todo dia e vou dormir às 3 da manhã todo dia, seja editando, seja pegando roteiro, seja gravando, seja testando mapa, cara, eu testo muito mapa de GTA 5 online com mods, tudo que vocês mandam eu testo, eu testo, às vezes eu pego um mapa lá que tem um erro de português, eu pego um mapa que a rampa não acaba, isso acontece o tempo inteiro, velho, hoje, sem maldade, hoje eu descobri uns 15 vídeos de GTA, eu juro pra vocês que era a pista que eu não tava conseguindo terminar, tava dando NC, e eu tô ligado que vocês não gostam quando eu não chego no final da pista, né? Então, velho, eu não tô trazendo mais nenhum vídeo com NC, a não ser que eu consiga pelo menos ver o checkpoint final ali, tá ligado? Então, é nessa correria mesmo, é esse mix aí, a gente, comentário, youtuber, e é isso que é legal da internet, velho, porque a gente tá correndo junto, brother, não tem essa de, ah, não, o cara ali tá em cima do, não, não tem ninguém aqui, mano, é todo mundo igual, todo mundo puxando essa carroça aí junto, tá ligado? A gente vai empurrando esse negócio junto, e vai todo mundo fazendo o máximo do conteúdo. Falei pra caralho, meu Deus, 15 minutos, chega. Obrigado por terem assistido, lembre-se de tudo que eu falei do Twitch.tv, queria agradecer o apoio de todos vocês, muito obrigado, um abraço do Patife, e valeu!